E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui diretamente do último vídeo e vamos já sair com esse bichão aqui. Vamos fazer o quê? Vamos já dar um pulão dele aqui, ó. Vamos destruir os bagulho aqui. Tá, vamos procurar uma vítima. Queremos uma vítima. Segura, segura. Olha. Tem que, tipo, colocar pra cima mesmo, véi. Hum, da hora. Eu não andei muito com esse bicho não, no Aberration. Vamos ver. Ó, ele é forte, hein? Ó. Caraca, o bicho é forte, mano. Toma. Não vem não. Não vem não. O problema é que eu não vou conseguir bater em dragão, né, mano? Olha lá a minha vítima ali, ó. Caraca, ele já tem... Dois milhões de vida. Nossa, a estamina disso. Não vai acabar nunca. Caraca, aumenta muita força. E aí, maluco? Beleza? Ó, estão brigando ainda, véi. No vídeo passado, eles já estavam brigando. Caraca, que Raptor embaçado, hein? Batman, oxe. E aí, por que que ele não pega? Não dá pra ele tá pegando esse bicho aqui? Toma. Vai andando e tomando no coco. Esse bicho é muito forte, véi. Vamos ver a vida dele. Ah, isso aí é louco. Tec, 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 tec. Compensa ficar... Ai. Compensa ficar batendo com os dois, ó. Caraca. Ai. O bicho é um pouco ignorante, hein? Maluco, você não vai morrer, não? Caraca, o tanto de vida, mano. Toma, 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 toma. Toma. Caraca, que track forte, mano. Pegou o Mega Soul também. Aí, ó. Se os caras me deixam pô... Se os caras me deixam pôr Speed, eu vou tacar Speed, véi. Vou colocar 250 de Speed. A dancinha, mano. Ó, agora tá bom pra andar. Será que eu consigo bater no dragão? Matar o dragão rápido? Vamos ver. Calma. Deixa ele vir. 13k. Nossa. Que pancadinha, hein? Dê meus pontos, por favor. Obrigado. 100% pado, né? Olha, eu peguei uma parada nova. Não, 100% não. Crystal. E aí, papai chegou, maluco. Ó. Caraca, ele ia ficar tão forte quanto a... Quanto a Argentav, certeza. Mas é que eu coloquei Speed, né? Prefiro muito mais Speed. E um pouco mais fraco do que ela ser tão forte quanto a Águia. Mas ser... Lerda. Nossa, foi só uma. Caraca, tem pontos pra caramba ainda. Nossa, tem mais pontos. Uou! O que que aconteceu aqui? Eu pus um ponto só, viado. 48 milhões... 794 mil... Um ponto. Uou! 145 milhões. Ah, eu queria um número redondo. Eu não consigo. Por isso que eu tô colocando. Por isso que eu gastei ponto à toa. Caraca, 243 milhões... Não. Buguei. Fritou meu cérebro. Vamos contar. Um. Três. 2 bilhões. 430 milhões. 113 mil. 700. 2 bilhões, mano. Caraca! Como assim, velho? Como assim, 2 bilhões, mano? Vamos dar uma porrada nele. 44 mil. Ah. Ficou tão forte quanto a... Quanto a... Argentavis, mano. Com uma diferença, né? 2 bilhões de vida. Não foi desperdiçado não, mano. Porque... Porra, um ponto aumentava muito. Ah, o bicho é praticamente mortal. Quem que vai matar esse bicho aqui com 2 bilhões de vida? Caraca! Olha isso! Vamos... Titano. Titano acho que tinha uns bichos bons lá. Tinha, inclusive, uma aranha por aqui. Caraca, moleque. Peraí. Só deixa eu pegar aqui o... Vamos colocar a Didia. Ah, tem uma aranha por aqui. Ah, Basilisk. Sai! Não vem, não. Opa, cadê? Você mesmo que eu quero. Caraca, bicho. O que que você come? O que que você come? Cadê ela? Tá aqui, ó. Ah, vamos pegar essa aranha aqui. Vamos fazer o teste. What? Nossa, mas... Eu dei muito dano nela. Caraca, eu dei muito dano nela. Tá bom. Matadora de boss. Não dá pra pegar nada, não. Pô, mas foi um bom teste. Já matou uma aranha. Caramba, por que que será que deu tanto dano? Ah, mano. Cento e poucos mil de dano, mano. Pula! Legal o pântano aqui. É bem fechado. Ah, uma cachoeirinha. Que bonito. Eu tô meio perdido aqui, porque eu nunca vim aqui nessa parte. Bonito essa cachoeirinha ali, hein? Tá, beleza. Bom, eu vou voltar pra base, porque... Já até matar a aranha a gente matou, mano. Boss? Caraca, o bicho ficou insano, velho. Cara, eu ia conseguir deixar... Se eu não colocasse aqueles pontos em vida... E ele ia dar, vai, no máximo mais 50 mil de dano. Não faz muita diferença. Agora, 2 bilhões, mano? Cada ponto dá, sei lá, quantos milhões de vida. Isso faz uma diferença do caramba, velho. Matar vocês aqui também. E o bicho bate rápido, velho. Aí. Toma. Você é louco, absurdo. Absurdo. Bom, galera, então é o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já deu um tempinho bom. Fizemos umas paradas de coisas. O bicho é insano. Bom, a Argentavis era o meu bicho mais forte. Esse aqui agora tá sendo. Apesar que a Argentavis eu acho mais roubada, tá? Porque ela voa e ela paralisa o bicho. Então, eu ainda acho a Argentavis mais roubada. Mas esse aqui, com certeza, é o mais forte. Até porque ele tem mais de 2 bilhões de vida. Então, é isso aí. Muito obrigado quem deixou o like, quem compartilhou. Muito obrigado mesmo. Valeu, falei. Até o próximo vídeo. Fui!